Recentemente eu me assustei, eu abri meu YouTube e do nada tava um vídeo lá Rui é na net, peguei ai Sou santa, cabe tudo Falei não é possível, o que o Haluka tá fazendo na minha frente? Eu já tinha bloqueado o canal dele Bloqueado, denunciado, ligado pra polícia federal Não sei, por que ele tá na minha frente? Mas o vídeo chamou minha atenção, então eu cliquei pra assistir E daí eu percebi, não era o Haluka Era uma mina chamada Jun Lee, que por algum motivo é extremamente parecida com o Haluka Essa mina deu um azar gigantesco Pensa numa sorte ruim Mas o vídeozinho é legal É, a Jun Lee vendo minas que ficam se sexualizando Uma coisa do tipo, por exemplo, ficar medindo o p*** de desconhecidos no meio da rua Ou ficar chupando algum doce olhando fixamente para a câmera com uma cara um pouco estranha Ou também dar melzinho do amor, que seria equivalente a uma Viagra Pros próprios amigos sem eles saberem O pessoal tá gostando de cometer crime ultimamente, né? Rapaziada, olha o crime que eu cometi nessa terça-feira aqui E a pessoa comete o crime ainda grave posta, né? Incrível como que as pessoas tem uma alta tolerância às coisas Quando essas coisas te deixam de p*** 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 de p O Twitter não gostou muito disso. Mas também, né? Quando foi a última vez que o Twitter gostou de alguma coisa. E começaram a chamar a mulher de misógina. Misógina. É isso, né? Eu não sei. Como que argumenta daí? Assim, as coisas começaram com uma mina comentando. E uma puta raiva ingênua por essa Jun Lee. A Xixa é mulher, mas age igual um nerdola misógina. Só não tá sem comparação hoje em dia, né? Nerdola misógina. Igual a fazer piadinhas de vai lavar a louça. Uau, né? Que legal, né? Por favor, olha o crime dessa mulher. Prendam essa moça. Prendam a Jun Lee. E como que pode uma pessoa com discurso de ódio desse ficar livre? Tem que ir pra cadeia. Todo mundo bonitinho lá, entendeu? O Haluca, a Jun Lee e o Monardi. É, é a Trindade... Tobago. Eu queria falar Santa Trindade. O que é Trindade Tobago? Pera aí. País do Caribe. Entendi. Beleza. Bandeira feia, hein, amigo? Depois desse comentário no Twitter, a Jun Lee ficou um pouco brava. E daí ela disse. É maravilhoso... Nossa, cara, é muito texto. Que inferno. É maravilhoso como eu consigo espantar esse tipo de mina do meu canal. Que não gostam de ouvir verdade sobre mulher. Tinha que tudo é misoginia. Ficam putinhas e tão lá vendo meu vídeo. Haha, agora homem pode julgar de boassa, né? Hipócritas. Assim, dá pra entender por que as minas meio que ficaram criticando ela por causa disso. Porque quando tem algum homem e ele fala. Não, eu defendo as mulheres. Eu sou homem feminista. O cara fica enchendo o saco dele também. Tipo, ah lá, ó. Ah lá, ó. Tá querendo puxse. Então, assim, dá pra entender a mina defender os caras. E do nada as outras minas falarem que essa mina, ah lá, ó. Tá querendo pingola. Pingola é um nome muito feio, né? Bate a pingola na minha cara. É horrível. É triste. É depressivo. Não dá. Mas eu tô falando que dá pra entender essas outras minas chamando ela de Pikmi Girl. Que é aquelas minas de, ah, eu tenho em 60. Dei o chitinho no saco e sou fã do Neymar. E tá pingolada? Eu não, eu não. Eu tô desistindo já. Por que você ir disso, pra? A validação de incelda de um Lee é ser misógina. E apenas isso. O Haluca postava uns vídeos vergonha alheia e outros dançando. Olhem a diferença. E foi só isso que o Haluca fez, né? Foi só isso. Você tá certo mesmo. Eu que sou burro aqui. Descobri recentemente que tem um monte de gente no Twitter, no X, que defende o Haluca. O que é que eu espero do Twitter? Eu não sei. A gente vê que as pessoas não tá nem aí pra uma comparação justa. Porque de um lado, a gente tem uma mina que acusou pessoas. Que mentiu efetivamente sobre coisas, histórias, contextos. E a gente tem uma mina que fala, mulher tem que lavar a louça. A mina que zoou a mulher que tem privacy. É a mesma coisa. Com certeza. E assim, pior que essa galera que atacou a Jun Lee. É uma galera que quando você vai ver, quando aparece algum moleque falando, defendendo o Elon Musk. A galera fala lá, ó, defendendo o Ripley. Sabe por que você existe. Trouxa. Não vai te dar atenção não, hein. Agora, essa mesma galera, defendendo a mina que tem privacy. Amigo, para. Essas minas, em um mês, elas tiram 10 vezes o que sua família inteira ganha num ano. Tá defendendo por quê? Você tá querendo uma foto da teta? Eu vi uma parte de um vídeo criticando a mina, que assim, é sensacional. Que é um moleque, ele é assim, ele é a junção de todos os argumentos do Twitter contra a Jun Lee. Isso num cara só, num vídeo só. A Jun Lee, ela disse que as meninas que vendem fotos, elas são prostitadas. Elas não são, tá bom? Porque isso daí não tem nada a ver com prostitadas. De novo, por que você tá defendendo desse jeito? Você tá querendo uma foto da raba? Mas não, Aluxia, para pra pensar. Isso aí não é pra gente fazer legal, né? Porque hoje em dia, todo mundo virou sommelier de p... Todo mundo tá falando sobre isso. Sim, pensa comigo. Eu só penso aqui, rapidinho aqui. Usa o cérebro um pouquinho, rapidinho. Vem com o papai, vem. Você faria um glube, glube, um desconhecido? Você nunca viu, não sabe o nome, não sabe o rosto, não sabe nada? Provavelmente não, porque isso é uma coisa, obviamente, íntima. Eu não faria isso com qualquer pessoa. Você faria isso com uma pessoa que você gosta, que você quer ter intimidade. Ou que você sente alguma coisa, nem que seja rápida ali. Quando você troca tudo isso que precisa pra você ter essa intimidade pra fazer isso, por simplesmente cem reais, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Fala pra mim, por favor, qual que é o nome? Fala pra mim qual que é o nome! Exatamente. E normalmente, você também só mandaria uma foto sua... Pelada! Pra uma pessoa que você também gosta, ou sente alguma coisa, ou quer alguma coisa. Porque também é uma coisa íntima. Quando você troca tudo isso da sua intimidade por cem reais, sabe qual que é o nome? Sabe qual é? Fala pra mim qual que é o nome! Muito obrigado, viu? Viu como vale a pena pensar rapidinho? Esse mesmo cara falou, não, é que ela disse que existe pro... Online! Isso não existe! Isso seria só se fosse tipo um web... Entendi! Faz muito sentido, né? Claro! Porque com certeza, se você entrar em qualquer plataforma dessas minas, não vai ter algum vídeo dela fazendo alguma coisa. Quando tu fala com quem tá assistindo, como se estivesse numa ligação, né? Quando você ali se delicia, se satisfaz, seria exatamente o que aconteceria numa ligação também. Com certeza não tem! Não que eu saiba também, não que eu tenha 50 contos pra gastar nisso. Só tô aqui chutando baixo! Assim também, qual que é o seu preconceito com... O que é que você tem que ficar inventando várias palavras pra não se encaixar nisso? Pra não usar essa especificamente? Você tem algum preconceito com as mulheres trabalhadoras que trabalham a noite inteira para levar o sustento dos seus filhos pra casa? Acho que você tá sendo machista, hein? Eu só acho! Tô falando nada! Mas assim, o cara também me argumenta um bagulho incrível que é... Não é! Porque não é físico! Claro! Faz muito sentido! Porque se eu te paro na rua, pego sua carteira que seu dinheiro saiu correndo, isso é roupa! Agora, se eu tô em casa de boa, invado sua conta no banco, pego seu dinheiro e mando pra minha conta... Aí, não é roubo, né? Porque não é fisicamente, não tô encostando em nada... Tá na internet não é real, obviamente! Assim, é incrível! Porque tinha vários caras também falando que a mina foi misógena! Você vai ver os comentários e tem esse comentário aqui... Nem acredito que viralizei falando mal dessa marmita de incel no meu perfil do Twitter! Graças a Deus! É ela que é machista, né? Assim, olha o que o cara escreve, sabe? Eu fui chamado de incel por muito menos! Eu fui chamado de incel por coisa que eu nem falei! Assim, o que deu pra perceber, vendo toda essa treta... Por que que pegaram a mina pra Cristo, duraram o Jun Lee num poste e falaram... Vamo tacar fogo! Vamo entender que 50% disso é culpa do fã clube da Karnichã que ficou um pouco louco! Que adolescente é assim, entendeu? Do mesmo jeito que os caras acham que o Felipe Neto é o pai deles, eles acham que a Karnichã é a mãe dele! Não fala mal da minha mamãe, entendeu? Ela é santa assim, ok? Mamãe Karnichã, me dá mamãe! Me dá tetê, por favor! Não preciso! Eu não consigo sair na rua e falar com uma mulher! Os outros 50% de culpa dessa treta ter acontecido é porque ela parece o Haluca! Ela parece o Haluca, ela fala igual o Haluca, ela se mexe igual o Haluca! Andindo essa mina, assim, essa mina... Essa mina fez alguma coisa pra Cristo antes! Nasci parecida com o Haluca, pelo amor de Deus! Igual eu nasci parecido com o Bolsonaro! Imagina, eu parecia um maracujá amassado! Muito depressivo! Assim, essa foi a treta! Foi toda essa treta! A mina simplesmente viu uma outra mina dando melzinho pros amigos dela! De novo, repito, é tipo um Viagra, um vaso dilatador! A John Lee viu a mina dando isso pros amigos dela sem consentimento! Falou, rapaziada, isso é um pouco errado, né? Caras falaram, como assim? Como assim ela tá errada? Ela é gostosa, ela pode fazer o que ela quiser! Você parece com o Haluca também! Se parece com o Haluca, você não opina! A mina fez um bagulho mais simples possível, que é ver uma mina medindo os pintos dos ossos na rua e falar... Gente, é esquisito, né? É esquisito! Se você discorda, vamos ver junto aqui, vem! Quanto mede o seu pirouca? Dez! Dez? Dez centímetros! Aí é complicado! Mas tudo bem! O que importa não é o tamanho, o que importa é como você usa! Pelo menos é o que os p***s pequenos falam, né? Mas também dá na conta, sabe? Não é porque eu tenho 1,80 que eu sou... Você tá satisfeito com esse tamanho? Sim! Posso dar minha opinião sobre ele? Pode! Dez! A mina tira uma régua absolutamente do meio do p***o dela! Pra medir o tamanho do cara! Não pode um objeto escolar ser tão relacionado com coisa errada! Tenho certeza que de todos os materiais escolares que existem, lápis, caneta, caderno, a régua é a mais traumatizada! Imagina aquelas réguas, então, que passam pela família, sabe? De madeira velha, antiga, que passam pela família inteira, vai passando de membro em membro, literalmente! Por que você tá colocando a régua na boca? Tira isso daí, menino! Tá no meio da rua, é igual começar a lamber um danoninho de uma forma meio esquisita no meio da Avenida Paulista! Não é confortável de se olhar! Você faz estrago com esse tamanho todo? Bom, né? Bom, né? O cara tá pensando, por que eu fui me meter nisso? Eu tenho que estar no trabalho às oito! Como é que eu explico isso pro meu chefe? Eu adorei! Min deu perfeito! Olha isso! Min deu perfeito! Moça, eu não quero dizer nada, mas eu acho que tá um pouco errado! A mina começa a contar uns 10 centímetros no umbigo! O cara tá metendo no seu estômago? O que que tá acontecendo? E a Jim Lee simplesmente falou que isso aqui é um pouco esquisito! Que assim, desculpa! Desculpa te decepcionar! Mas meio que é verdade! Desculpa, eu falo no clube da André Suraki! Mas a mina não falou nenhuma mentira aqui! Incrível, né? O Bill Gates falava que o futuro com a internet, isso é incrível! Que faria coisas inimagináveis! Que tamo nós hoje em dia, né? E ele tava certo mesmo! Ninguém nunca imaginou que a gente chegaria tão baixo assim na humanidade! Incrível, porque os caras que estavam xingando a mina... O que que a mina fez? Ela simplesmente tava zoando outras minas! Ó, que bagulho esquisito, né? Por causa disso ela é misógina! Mas daí os caras atacam ela! Simplesmente por ela tá fazendo piadinha ou tá dando opinião dela, tanto faz! Ela não pode! E ela que é misógina! Mas tudo bem! Eu vou pagar dizer feminismo aqui também! Eu só sei que a mina só queria fazer o bem e acabou cancelada no Twitter! Fim, essa foi a história de Jun Lee! O raluca do bem! Descanse em paz, ok? E sentiremos sua falta! Enfim, tem esse vídeo aí na tela! Espero que você goste! Vai ser divertido, prometo! Prometo que vale a pena! Vale seus 15 minutos, ok? Enfim, até mais! Tchau! Tchau!